Fala galera, beleza? Tamo iniciando mais um daquele nosso tradicional videozão dos sábados. Vamos bater um papo hoje de novo sobre o que a gente tá fazendo, o que tem por fazer, o que tem para entregar, como foi a semana, o que a gente fez aí, fez algumas coisas bem interessantes. Claro, em primeiro lugar é sempre agradecer a galera que tá curtindo o canal, que tá curtindo os vídeos, tá compartilhando, ajuda aí meu, continua compartilhando, que a gente precisa, precisa crescer um pouco mais. Hoje eu vou dar uma ideia aí, acompanha o vídeo, que no meio do vídeo eu vou dar uma ideia para vocês aí, vou precisar da ajuda de vocês para a gente gerar mais conteúdo, então vai acompanhando aí. E fica de olho aí, eu vou mostrar agora uma coisa bem legal que a gente fez essa semana, eu e o alemão fomos até Juquitiba, no interior, funciona um girocóptero com motor V6 de acorde, negócio bem diferente, né? O pessoal todo acostumado com carro. Então olha aí, a gente vai subir esses videozinhos mostrando sobre isso, e vamos falar um pouquinho da oficina, como tá, como que não tá, e o que estamos fazendo e o que por fazer. Então continua comprando aí, dá uma olhadinha nesse vídeo do girocóptero aí, que é bem bacana. Olha, pra quem gosta, ah não, os caras só fazem carro, Gol Turbo, só mexe com AP, né? Só faz carro, se liga. Um girocóptero, motor V6 de acorde. Aí ó, fácil ou não? Vamos aqui fazer funcional, nesse tá com uma FT 550. Estamos aqui ajeitando todo o mapa. O mapa de injeção completinho. É o trabalho, hein? Porra. Vim inteiro aqui. Agora é acabar de pôr o alemão, pra sair voando ele. Ele mora no papel dele. Vamos ver se ele pega nos... São no gelas. São no gelas. São no gelas. O que é isso? O que é isso? Bom, aí estamos aqui galera Como que está aqui O GTI do Diogo está bem Está indo para uma fase final agora Motorzinho completo Tudo montadinho Estamos fazendo toda a montagem Adequando o ar-condicionado Estava tudo bem estragado também Trocando algumas mangueiras Que não estava muito legal Fazendo aqui Esse aqui chegou o cabeçote da TNA Já monta essa semana O carro do Camilo aqui Que a gente está remontando também Praticamente pronto Nesse carro E o lendário O lendário Cheve Nova Dá uma voltinha no carro No final de semana Ontem, na sexta-feira Já está quase pronto Só adequar umas coisinhas de freio Aqui o G3 Do Edu Também Vamos só trocar Sistema de alavanca Que não está Funcionando legal o gear Vou mostrar aqui para vocês O voyaginho do Caio voltou Foi fazer pressurização Está desmontado ainda A gente colocou o intercooler Está feito ali Agora se falta chegar Os mangotes E ir para o dinamômetro Está virindo o trafe Do Marcos Vamos começar a parte elétrica A mecânica está pronta A patatinha aqui Entrou também Para fazer a instalação De chicote Vamos refazer Reinstalar uma FT450 Isso aqui também Bem legal Praticamente pronto Está no jeito Montado em injeção eletrônica Praticamente pronto Bom, estamos aí Galera E uma coisa que eu ia falar para vocês O que a gente vai fazer Para a gente ter Vídeos diferentes E a gente quer, claro Sempre interagir o máximo Com a galera O que a gente vai Qual é a nossa ideia Para quem está assistindo aí Vai ser legal A gente quer Vamos fazer assim Até o próximo sábado Até sexta-feira agora A gente quer que vocês Coloquem no comentário Qual vídeo vocês querem Que a gente grave Qual tema Qual assunto Sobre o que vocês Querem ver vídeo E o comentário Que tiver mais like Que tiver mais curtida Nesse comentário É o que a gente Vai fazer vídeo A gente vai escolher um Né E vamos fazer O vídeo Sobre isso aí Então é isso aí Comenta Aqui nesse vídeo De hoje O que vocês querem ver O que vocês querem assistir Um assunto Ah, eu quero que fale Sobre roda Sobre freio Sobre não sei o que Porque aí o comentário Que tiver mais curtida Do pessoal É o que a gente Vai gravar Então é claro Se já tiver Ah não, pô É um tema Que a gente já tem vídeo pronto A gente vai para o segundo Comentário Mais curtido Né E assim Sucessivamente Então Vai acompanhando aí Comenta Né Deixa o comentário Que vai ser bacana Para a gente saber E Vambora Vamos gravar Tá da hora demais Esse canal tá legal Eu quero mais uma vez Vem aqui Pedir desculpa Para quem Às vezes Não consigo responder Até no direct Do Instagram A gente tá tendo Uma demanda Muito grande De mensagens E Tá bem corrido Aqui no dia Para mim é muito corrido O pessoal Às vezes não acompanha Mas O meu dia a dia Aqui na oficina É muito corrido Né Logo cedo Já tem algumas coisas Pessoais Que eu tenho que fazer Todo dia Aí vem para a oficina Resolve coisa Dentro do escritório Sai para a rua Comprar peça Então Nem sempre Eu tenho tempo E claro Às vezes À noite Eu tenho Para quem não sabe Eu tenho Claro Tenho minha mulher Tenho minhas duas filhas Eu quero estar em casa Né Quero Dar um mínimo De atenção Vamos dizer Para a minha família Também Então Eu tento responder Todo mundo Continua mandando Desculpa Que eu não respondi Não é uma vontade Não é Relaxo É dificuldade Mesmo De tempo Então Peço que todo mundo Entenda E eu sempre Que possível Vou tentar Ajudar todo mundo Vou tentar Responder todo mundo Trazer o máximo Que eu puder Aí Para vocês De informação De orçamento De tudo Aí pessoal Sobre o vídeo De chicote Que a gente Fez Teve Bastante Comentário Pessoal Perguntando De como Que funciona A gente Ainda Não faz Ele Para Para vender Tipo Montar O chicote Entregar Um chicote Pronto Isso A gente Ainda Não faz Mas A gente Está bolando Um plano Para quem Sabe Num futuro Próximo Conseguir Desenvolver Isso Aí Conseguir Vender O chicote Montado Que aí Você vai Chegar Lá Vai ligar Um positivo Negativo De bateria E você Pode instalar Na sua casa Nesse mesmo Padrão Que vocês Viram Lá Com a Caixa De relé Tudo Bonitinho Negocinho Bem legal O pessoal Perguntou Muito De valor O valor Inicial Que a gente Cobra De chicote É R$2.200 Já Daquele Padrão Que vocês Viram Com a Plaquinha De acrílico Relés Com LED Malha Náutica Um padrão Bem legal Vou mostrar Agora Um carro Que a gente Terminou O chicote Vou mostrar Um pouquinho Mais detalhado Como Que ele Fica Montado No carro Olha Pessoal Aqui Fica Nesse Padrão Que vocês Estão Vendo O chicote Aqui Voyaginho Quadrado O pernel Do quadrado O chicote Vem aqui Por baixo Até A caixa Difusível Os Relés Todos Com LED Fica Um negócio Bem Bem bacana Bem montadinho Aí A parte Do motor Aí Fica Nesse Padrão Todos Os Plugs Devidamente Identificados A parte Também Dos Positivos Negativos Nos Terminais E tal Tudo Bem Um negócio Bem limpo Aterramento Bem bacana Também A parte Aqui Aterramento Ali no bloco Todos os Conectores Então É isso Aí Galera Curtiu O vídeo De Hoje Deixe O comentário Que eu falei Aí Para vocês Comenta Escolhe O vídeo Que vocês Vão Querer Assistir Galera Que assistiu Vai Lá Lê Os Comentários Gostei Dessa Ideia Curte Lá Claro Pode Curtir Mais Do que Um Para A gente Ver Qual Que vai Ganhar Aí Vamos Lá Mais Um Vídeo Nosso Do Sábado Finalizando Mais Um Valeu Até Mais